Fica discretamente, se tiver que usar, vai ser usada. Se tiver que cruzar com alguma coisa na rua, a gente tá pronto a passar. Você já sofreu atentado, né? Eu já, eu fui baleado duas vezes em ocorrência. Eu fui baleado em 1990, quando eu era primeiro tenente na rota, lá na Vila Brasilândia. Fui baleado em 1995 como capitão, comandando a segunda companhia do quarto batalhão, ali na Barra Funda. E em 2010, como comandante da rota, eu sofri um atentado na porta da minha casa num sábado de manhã. Eu tomei 11 tiros de pistola. Graças a Deus, o meu carro deu. Eu falo graças a Deus, porque eu não fiz nada. Eu fiquei totalmente numa situação totalmente passivo, que eu não tive como reagir. E o meu carro, eu tinha uma TR4, uma Mitsubishi 2000 e lá vai bolinha. E não era blindada, mas Deus é bom. Graças a Deus, Deus é bom. Os tiros acertaram tudo de frente no bloco do motor. O carro deu perda total, pra você ter uma ideia. Só que graças a Deus, nenhum tiro acertou em mim. Um mês depois, esse ladrão tava morto, esse maldito tava morto. Ele era nos cabeças do PCC na época. Morreu trocando tiro com a rota. E eu tô aqui contando história até hoje. Então, que Deus é bom. Não vou... Não, essa aí, realmente, eu te falo. Se não fosse Deus na minha vida naquele dia, eu teria ido pro saco. Então... Onze tiros? Onze tiros. Não, foi muito interessante. Era um sábado de manhã, eu ia sair pra fazer educação física. Ia sair de moto, inclusive. Mas aí, quando eu ia sair de moto, o carro da minha mulher tava na frente. Eu não tive como sair. E eu pedi pra ela tirar, mas ela tava no telefone. E você sabe que mulher é no telefone. Quando começa a falar, não para. Aí eu peguei a chave do carro e fui manobrar o carro. Quando eu manobrei o carro, tava entrando de ré na garagem. Parou um carro na minha frente, negócio de quatro, três, quatro, cinco metros. E um cara... Dois caras, um motorista e um cara do lado. O cara do lado começou a me olhar assim. Eu até achei que ele fosse fazer uma pergunta. Onde é a rua tal? Se ele tivesse me chamado, Danilo, eu teria descido do carro e eu tinha que falar com ele. Tava totalmente... Falei, quem? Alguém vai atacar o comandante da rota no sábado. Eu não sabia que eu era tão odiado assim, sabe? Eu não sabia que o crime me odiava tanto, cara. Pra mim, foi até uma surpresa. Mas aí ele olhou pra mim, eu fiquei olhando pra ele, o carro ligado. De repente, ele colocou uma pistola pra fora e começou a sapecar. Eu só tive tempo de abaixar. Só tive tempo de abaixar e ficando tomando tiro. E o pior, cara, esperando onde ia doer primeiro. Situação terrível. Eu fiquei deitado dentro do carro esperando onde vai doer primeiro, onde vai doer primeiro. E ficava esperando o tiro me acertar. E se o ladrão tivesse mais culhão e tivesse descido do carro, ele teria chegado na janela do carro e teria me matado. Tava desarmado? Tava desarmado. Tinha deixado a arma dentro de casa porque eu tava manobrando o carro. Então, mas quando eu deitei, o que ele falou? O cara pegou a arma. Tá com arma. Ficou também com medo de descer. Então, na hora que ele acabou a munição dele, pinote. Pinotearam. Vou pôr os tiros aí. Pinotearam. Entendeu? Quando eu desci do carro, você sabe aquele filme O Ghost? Quando o cara morre e ele fica olhando o corpo dele no chão? Manja, é isso? Quando eu desci do carro, eu olhei pra mim e falei, pô, eu não acredito. Aí eu olhei dentro do carro e eu queria ver se meu corpo tava lá dentro. Falei, pô, acho que eu fui pro saco e não tô sabendo, meu irmão. O meu filho tava dormindo, ele era tenente no quarto batalhão, tinha trabalhado à noite no tático móvel. Já desceu correndo com a pistola na mão e tal, mas a gente não dava mais tempo de nada. Então, por isso que eu falo. Eu sou crente, você sabe disso, todo mundo sabe disso. Eu creio, tenho certeza, que se não fosse Deus na minha vida aquela manhã, do dia 31 de julho de 2010, eu não teria sobrevivido. O pior não é isso. O pior é que depois eu ouvi os idiotas falando que é mentira. Ele montou essa porra. E se eu tivesse morrido, eu ia falar, não, no mínimo eu ia estar envolvido com alguma coisa errada. A maldade do pessoal é muito grande. Ele não morreu não, ele fingiu que morreu, foi uma barranha. Não, eu ia falar que eu tava envolvido com o crime, que eu tava pegando a mulher de alguém, entendeu? Eu ia inventar uma história pra justificar a minha morte. Então, é muito ruim isso aí, porque as pessoas, ao invés de elas apoiarem a gente, dar uma força pra gente, parece que tem gente que torce sempre pelo jacaré, nunca pelo tarzana, meu irmão. Os caras querem ver você ferrado, entendeu? Então, foi uma situação muito difícil e digo a você, se não fosse Deus na minha vida aquele dia, eu teria ido pro saco.